Você já assistiu o filme Arraste-me para o Inferno? Sim? Você lembra daquela cena onde a tal cigana conjura Lâmia para pegar a alma de Christine? É! Essa cena é mesmo. Então, que no filme relata que Lâmia seria o pódio negro. Mas será que a história é isso mesmo? É isso que eu vou falar para vocês no vídeo de hoje. Fique aí que hoje eu vou falar para vocês quem é Lâmia. Começando com a história de Lâmia na mitologia grega. Diz a lenda que Poseidon acabou se apaixonando pela rainha da Líbia, que se chamava Lâmia. Os dois ficaram juntos por muito tempo. Até que nesse amor nasceu Lâmia. Uma linda mulher que era capaz de deixar os deuses enlouquecidos. Lâmia vivia entre os deuses do Olimpio. Até que Zeus, um dia, se apaixonou por Lâmia. Então, a sua esposa Hera não aceitou isso. E então, Hera acabou matando os filhos que Lâmia tinha. E a amaldiçoou. Para que ela nunca mais conseguisse fechar os olhos. E sempre lembrar dos seus filhos mortos. Zeus, com o dó de Lâmia, acabou dando o poder de ela prever o futuro. Mas, Lâmia foi banida para a terra. Para ficar vagando para sempre. Sua aparência ficou parecida como igual a de uma sereia. Só que a única diferença é que era metade cobra. E seu rosto completamente desconfigurado. Lâmia ficou tanto tempo vagando na terra. Que começou a sentir desejo de morte e sangue. A função de Lâmia na terra é capturar criancinhas de seus pais. E sugar o sangue delas até que elas morram. Lâmia quer que os pais dessas crianças sintam a mesma coisa que ela sentiu quando Hera puniu ela. Além disso, Lâmia também tem a função de destruir casamentos. Como, por exemplo, ela seduz o homem. Faz tudo o que o homem deseja até aquele momento. Para depois ela dar o seu bode. E matá-lo. Essa é a história de Lâmia. Mas no filme Arracha-me para o Inferno, Lâmia é nada mais nada menos do que o bode negro. Onde ele vem atrás da vítima amaldiçoada. Lâmia atormenta ela por três dias. Para depois levar a sua alma para o inferno. Esse filme é um filme um pouco assustador. Mas também ele é um filme que deixa pulgões atrás da orelha. Agora você deve estar se perguntando. Será que realmente existe o bode negro? Bom, Lâmia, como foi dito, é da mitologia grega. Então, nada é certo se Lâmia realmente é real. Mas, existe sim um demônio que tem quase o formato de um bode negro. Que seria o demônio Baphomet. Que teria a característica de um bode. Será que o diretor do filme Arracha-me para o Inferno, ele não misturou o demônio Baphomet com o tal Lâmia? Inventou o filme Arracha-me para o Inferno? Bom, tudo indica que sim. Mas, eu quero saber de você. Você acredita que Lâmia é real? Se Lâmia realmente for real, o que você faria? Diz pra mim. E eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Fui. E eu vou ficando por aqui.